Paulo Nunes se dedica aos gols como quem se dedica a um grande amor Uma paixão que faz Paulo Nunes agradecer a Deus Que faz Paulo Nunes beijar, se curvar, se ajoelhar, rezar, se abraçar, deitar e rolar Contra o Flamengo, Paulo Nunes dançou e reverenciou ao mosqueteiro, símbolo do Grêmio Contra o Inter saiu pulando numa perna só, por causa do Saci Pererê, símbolo do Inter Contra o Palmeiras fez o papel de um porco, como é chamado time paulista As minhas comemorações é uma forma de homenagear as torcidas, nunca menosprezar Domingo, o artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro com 12 gols tem pela frente o Guarani O jogo é lá em Campinas, o Guarani tem como símbolo o Bugri, que é um índio Dá até pra ir imaginando, qual vai ser o estilo de comemorar dele Índio cara pálida, cara de índio, sua ação é válida, meu caro índio